Eu estou aqui em Londres, na Galeria de Arte, no centro, e tem muitas obras, tanto do Renascimento quanto antes do Renascimento, onde não se tinha a perspectiva ou mostrar alguns trabalhos com e sem a perspectiva, mas também tem obras do impressionismo. Bora, vamos lá! Aqui a gente tem um trabalho belíssimo do Jean Van Henck, mas quando chega aqui nesse trabalho a gente tem um problema de anatomia, observe o braço, essa é uma obra bem famosa, observe o braço aqui, de um lado ele está dobrado e quando desdobra ele vai ficar bem mais longo do que o outro que já está desdobrado. era algumas coisas que aconteciam nesse aspecto aqui do figurativo, já que eles não tinham fotografias, tinham que posar para cada coisa que planejavam fazer. Aqui uma tela bem pequena, que me chamou a atenção, a perspectiva dentro do ambiente, como ela parece ser bem maior, essa tela não tem nem, acho que é um pouquinho maior que 10x15. 10x15. Lindo trabalho. E chegamos em 1605 a 1676 com o Pierre Patel e olha lá os Violetas, Êêêê, chegaram! E a perspectiva tonal começa a fazer parte juntamente com a luz e sombra e a perspectiva linear. Olha, é lindo de ver quando o Violeta entra em cena nessa situação aqui, esse trabalho aqui está bem escuro por conta do verniz, mas os verdes com certeza eram bem mais intensos antes. Olha aqui, esse trabalho aqui é um que envolve um pouco do escuro lá atrás, mas as peles acham mais naturais, tem aquela coisa tão branca e aqui a tela queimada no linho e parecendo uma maquiagem. Olha só o detalhe do cabelo desse cara, agora eu fiquei com inveja. lindo! E não estava nem acabado, tá? Aqui temos uma pintura do Claude, que não é o Claude Monet, é claro, de 1604, onde a presença da paisagem já é muito mais apreciada. antes a valorização era mais do humano e aqui, como eles já entenderam como funciona a perspectiva tonal e linear, começam a trabalhar, explorar mais essa temática, mas ainda assim tem figura humana, mas ela já não é o ponto principal, não é o ponto alto. E olha os verdes, como estão bem mais naturais ao fundo, fazendo a mudança sutil dos planos. Mais um trabalho do Claude, um landscape. E aí, olha só as tonalidades um pouco mais alaranjadas, porque vem do céu, a temperatura vem do céu. Olha só, que trabalho incrível! Muitas pessoas e elas vão se desfocando conforme vão ficando mais distantes, coisa que não acontecia nos outros períodos. A luz projetada, olha os navios projetando sombra na água e as marolas, as ondinhas vão ficando cada vez mais sutis até que desapareçam. As cordas muito bem trabalhadas e já no fundo não tão trabalhadas, os prédios também entrando no desfoque. É um trabalho que já me agrada muito nesse período aqui do 1600. Olha só que galeria linda! Nacional Gallery. Então vejam o destaque que essa galeria dá upload justamente pela entrada de uma nova perspectiva. Olha só, o alaranjado lá dominando, os prédios se perdem realmente. E aqui a gente tem um trabalho de Nicole Poussin, que também tem uma valorização da paisagem dentro das temáticas. Foi um dos precursores da entrada da valorização da paisagem como temática, mesmo ainda tendo figura humana, mas a maior valorização da tela pode observar que é a paisagem. E aqui a gente tem, olha só, essa cabeça bem pequena de Luca Giordano, 1634. E era de propósito, tá? Era proposital essa diferença. Deixa eu mostrar mais longe, a tela gigantesca. A gente tá aqui no período do maneirismo, onde há uma brincadeira com a perspectiva. Olha só, a parte de baixo dessa mulher, como é bem maior com relação ao tronco dela, o joelho, coxa, como tá bem longo. Eles falam que era proposital, mas eu tenho cá minhas dúvidas se no maneirismo não tá um pouco perdido no quesito de anatomia. Porque a gente vê o trabalho da mesma época, onde não acontecia essa distorção aqui. Aqui a gente tem um trabalho do Ludovico Corace e Bernardo Strozzi. Aqui tá tudo ok. Enquanto que outros, a cabeça daquele ali também, bem pequena com relação ao cu. Estão todos dentro do mesmo período. No final do 1591 até 1666, o maneirismo fazia parte da estrutura das pinturas dessa época. E avançando bem no tempo, 1775 a 1851, William Turley. Ele que começa o impressionismo. Ele, com sua pintura enigmática, onde poucos traços representavam várias coisas. Só que só o trem em cima de uma ponte, a gente não vê trilho. Mas a gente vê árvores, vê algumas pontes, pessoas. Mas nada, nada muito definido. Isso era William Turley. E ainda falando do William Turley, não é porque ele não soubesse fazer detalhes não. Porque essa obra é do William. Ele realmente quis representar as marinhas, a temática que ele preferia com menos pinceladas. Mas veja o movimento dessas ondas e o desfoque dos barcos lá no fundo. Praticamente da mesma cor do mar. Esse trabalho aqui é brilhante. Brilhante. E aqui, quebrando os paradigmas, entra na escola o Constable. Que começa a colocar textura nas suas pinturas. No primeiro plano, ele faz uma pintura mais gorda. E conforme vai se afastando, não tem tanta tinta espersa, não. E essa confusão de palha, de grama, numa monocromia, trabalho impecável. Impecável. Aí brinca com textura, com perspectiva tonal, linear. E dá ênfase ao centro da tela, nessa parte aqui. Ele colocou um escuro atrás que valorizou um túmulo. Top. Top. Muito top. Aqui nessa obra do Sir Joshua Reynolds, temos um arara. Algo que era bem incomum nas pinturas. Era mais cachorro, gatinho. E ele colocou um arara. A tonalidade da pele é bem mais natural. A cabeça das crianças já tem a proporção correta de quatro vezes e meia com relação ao corpo. E as outras pinturas colocam as crianças com a cabeça muito pequena para o corpo. Thomas Gainsbourg. Olha só. Cabeça certinha para a proporção do corpo. A perspectiva tonal e linear se perdendo lá no fundo. Olha o gatinho. Olha o couro dessa cadeira. Criança tem o cabeção mesmo. William Hogarth. 1697. E a influência do Constable. Ainda que algumas texturas nas partes mais luminosas e no primeiro plano. A folhagem aqui foi toda feita com bastante impasto. E os tons avioletados ao fundo dando a profundidade. Os tons mais quentes na frente e mais frios ao fundo. Impressionante como nos livros a gente não percebe a textura empregada nos trabalhos do Constable. Mas pessoalmente é uma das telas que tem mais profundidade. Olha esse plano aqui onde tem esse homem no cavalo. Só um quadradinho ali. Ele colocou um clarão. E é impossível não passear pela tela. Bastante empastada. Tem bastante tinta. Olha esse portãozinho aqui. Coisa linda. Deixa eu dar um zoom aqui porque eu não posso chegar muito junto. Olha esse portãozinho que o Constable fez. Eu agora virei fã de carteirinha do Constable. Influenciou toda uma escola através da sua mudança de percepção. Porque quando você faz uma pintura mais magra ao fundo e mais empastada no primeiro plano, você também ajuda na perspectiva. E as noções de tiaro escuro. Veja como a carroça vai sumindo no escuro. Isso é um trabalho do George Stubbs, 1724. Eu considero que a pintura já estava bem mais evoluída quanto ao realismo. O primeiro plano bastante quente. E lá atrás as violetas, os tons azulados que a gente tanto fala nas nossas aulas para dar profundidade. E esse cavalo aqui que não precisou de nenhum cenário. E ele parece mesmo estar flutuando aqui no ar. Top. Top. Tá vivo. Na National Gallery tem essa obra do Emmaus. Onde tem essa ceia aqui. Olha, o pessoal não é muito rico não. Tá rasgado. Não era moda na época não. Tem esses farrapos. Olha a luz, essa contraluz que bateu da mesa para o rosto dele. Elementos da natureza morta, que é um gênero da pintura muito desvalorizado, utilizado somente para estudo. Mas o Caravaggio, dentro aqui do tenebrismo, colocava para mostrar que a vida era perene, assim como as frutas tinham sua época e seu tempo de existência. Aqui a gente tem essa mão, numa posição bem difícil de fazer, de representar no primeiro plano. Olha os dedos curtinhos. E aí ele terminou que se perdeu um pouco na segunda mão. Ficou do mesmo tamanho daqui, só que essa mão está bem mais próxima da gente do que a de lá. Também gostei muito dessa concha que ele colocou aqui. Deve ser algum marinheiro, pescador, para valorizar tanto essa peça. E gostava também de brincar com o 3D. Olha essa cestinha bem na pontinha da mesa, dando também esse ar de que nada é estável, nada é para sempre. Tudo pode, por um segundo, mudar completamente. Então tem muitas, muitas informações aqui dentro dessa obra do Caravaggio. O Médici, o pintor maldito, odiado, mas com esse deslumbre de técnica. Uma famosa, famosa obra também do Michelangelo. O Michelangelo de Médici, o Caravaggio. A cabeça do João Batista. E olha o jogo de luz e sombra. Agora está saindo meio branca a pintura, mas ela é mais rosada. Deixa eu ver agora. Olha só o rosto, a expressão e o restante que ele colocava dentro da penumbra. O lado direito do rosto dele, totalmente envolvido na penumbra. Do jogo do claro e escuro por trás da cabeça do João Batista. Um feixe de luz. Isso também ajudava na profundidade. Não era tudo envolvido na sombra. Ele colocava a luz onde ele queria mostrar. Algo bem interessante do tenebrismo é que tinha vários pontos de luzes bem, bem marcadas. Porque se tem essa sombra toda incidente, não teria toda essa luz. Mas ele colocava de forma proposital onde ele queria mostrar os detalhes. Aqui é uma continuação da obra, mas é de Joan Lys. Mas faz referência a essa tela do Caravaggio. E dispensando apresentações, Claude Monet. Uma pincelada simplificada, de perto. Como quem notou nem aí é um abstrato. E aí de longe você vê a consciência total de cada pincelada. O reflexo do céu. O impasto no primeiro plano. O desfoque no que está lá atrás. De perto aqui, pontinhos. Ah, eu também consigo fazer esses pontinhos aí. De longe você nota nitidamente os banhistas. O reflexo do céu mais escuro aqui no princípio. E mais desfocado ao fundo. Os barcos numa perspectiva irretocável. A vegetação que ele captava muito bem a sua tonalidade. Veja esse verde da frente. Totalmente diferente dos verdes que sucedem à paisagem. E aí a gente tem brincadeira de gente grande falando de perspectiva tonal e linear. I love Monet. O rei da atmosfera com certeza era Claude Monet. Olha a pincelada bem simplificada. Deixa eu dar um zoom aqui. Pinceladas que aparentam ser aleatórias. E mais uma vez, lembrando, de aleatório não tinha absolutamente nada, 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 nada. E aí você entra no mesmo tom que está abaixo dos prédios. E aqui a gente tem o Cezanne, que era aquele pintor mais arbitrário, que colocou o cubismo dentro do impressionismo. Mas observa a tonalidade que ele mantém a tonalidade para trabalhar na atmosfera. Não parece uma colagem, é uma pincelada mais solta que a do Monet ainda. E observe a perspectiva dessa tela também de Claude Monet. Que é difícil, difícil representar o branco na neve. E aí, olha só essas duas pinceladinhas aqui, marotas, que ele usou largo e estreitando à medida que se afasta. Pronto, temos uma rua. Quando eu falo que ele tem a pincelada consciente, é muito consciente mesmo. Os prédios, deixa eu dar um zoom. O que é que ele fez nesse prédio? Nada, nada, não tem nada. Impasto na luz e desfoque na sombra. Pessoas em tons de azul, que não passam de tracinhos. Olha só, incrível. Apaixonante. E se hoje foi interessante para você conhecer um pouco do que tem aqui na National Gallery, e fico ansioso para passar aqui também, vale muito a pena cada minutinho. São três prédios, eu tive apenas no primeiro e quero vir nos demais. Se você gostou, já sabe, faz um comentário, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula. Um beijo e até a próxima aula. Um beijo e até a próxima aula.